É sonatório Mundo complicado, vai vendo o barato Quem resistiu aqui não pulou do barco São os verdadeiros caminhando lado a lado R.A.P. Apologia no arco Sempre defendendo quem defende seu barraco Sempre ofendendo quem tá de terno engravatado Denunciando, sem medo do Estado Afrontando com balaço rimas contra o Senado Mas não são eles que sofrem o descaso Mas não são eles que estão desempregados Mas não são eles que sofrem maus traços Os robocops, ratos, autoridade armados Brasil, pátria amada Nosso Estado Vergonha estampada Em péssimo Estado Transformando tudo um caos O cenário protesto por seus direitos Não fique parado Conheço bem seu sistema e onde fica Suas falhas não vou achar A cabeça já me cansei de migalha Protesto pela igualdade Que por aqui eu não vejo Revolução na quebrada E semeando o desejo Tentar mudar essa porra Mas sei que tá difícil Minha esperança não morre Ecoa nos presídios Vejo o sistema melhor Pena severa, doidão Não quem rouba pelo pão Mas quem constrói mansão Não sou contra a seleção Sou contra a corrupção Cansei de migalha Vou derrubar teu avião Minha intenção não é excitar a violência Meu caro, pelo contrário Das cartas desse baralho A gente tem o poder E juntos somos mais forte Tentar mudar o Brasil Começando pelo norte Acordar e deixar de ser Mano guiado por famílias eleitas Que só destrói nosso Estado São vários loucos Motivo de piada Chacota, circo armado A lona você paga Foi super faturada Não acaba Enquanto não for dado basta Nesse sistema que parece sistema de casta Encurralado, amordaçado Preso numa cela Mas aqui nesse picadeiro O palhaço se rebela Já era O espetáculo cancela Culpa do alcoola Atrás do viciado e merla Que são tratados como nada Um zero à esquerda Não chega perto Não suja o sapato Nem a sua roupinha de seda Besteira Não chora Tá chegando a hora Apologia O bando comandando a trilha sonora É a revolta Que vai fluindo de dentro pra fora É a mão calejada Que aperta os espinhos E despedaça as rosas Contraste, miragem Covarde Que já diz que é tarde Ou invadir sua mente Senta na sua mesa Esprevendo seu cálice Carne viva Não soltei O arame farpado Eu fiquei pra honrar O que foi derramado Os discursos que mudaram Quanto foi que eles pagaram Todo homem no poder abusa Vocês me provaram Mais resistente do que nunca Tamo junto Sem mudar de contexto Mas inteirado no assunto Quantos versos plantados Ninguém colhe a ideia Mesmo com o dedo sangrando Batendo na mesma tecla Eles vem pra roubar Pra matar Destruir Nós vem pra denunciar Pior do que CPI Metendo o pé Mesmo Sente o choque Que eles vão nos acusar De vândalos Ou black blocs Mas não adianta meu chapa Pois aqui ninguém para Poesia, matéria-prima Pra fabricar de navalha Refeccionando as focas Com cordão umbilical Reduzirão pro útero A maioridade penal São vários loucos 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 Altyazı M.K.